E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Eu vou deixar o vídeo de hoje, tá top zero demais porque vai ser mais um x1 Mas vai ser o x1 dos tubarões especiais, os lendários, rapaziada Porque eu vou tá aqui ó, com o Pilo Tubarão Eu vou fazer o duelo dele, Tubarão de Fogo versus o Tubarão de Gelo Nós vamos com tudo aqui, rapaziada Vou tá passando pra vocês verem o outro tubarão, tá rapaz Moleque, esse bicho aqui ó, carne de pescoço, vai ser 4 minutinhos de alivia Então bota aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito E marca aquele sininho, é importante você marcar aquele sininho Deixa assim, inscrito novo galera, inscrito novo E vambora galera, vambora aqui com essa criatura aqui Vamos pro jogo, rapaziada, vai ser 4 minutos de alegria Eu quero ver o que a gente vai conseguir fazer aqui nessa brincadeira aqui, rapaz Olha isso, caraca, o God é sinistro, mas 704 milhões Eu tenho que ir com tudo pra poder passar essa parada aí, beleza? A gente tem que aprimorar ali, beleza? Isso garoto, pega aí ó, 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 ó Já ativa o poderzãozão boladão Ih, moleque, cadê? O fogo tá branco, malandro? O que tá acontecendo? Ah, agora sim apareceu Ah, lá Ih, rapaz, que isso, mano? Ele é rápido, né cara? Ó, 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 explode essa rebomba aí Não, no explode não, hein? Pega aí, moleque, pega aí ó A gente tem que crescer rápido, vamos ver O que que a gente vai conseguir fazer aqui de diferente aqui, hein galera? Ó, tacando fogo em todo mundo aí, ó, beleza? Show de bola É, porque tá na claridade ali Ih, aqui é ruim, hein galera? Quando cai aqui, é complicado Mas já subimos de nível, rapaziada Já subimos de nível Pega aqui a pazinha aqui, ó Boa Opa, passando pro outro lado aí, rapaz Cai ali no bagulho ali, já fui prejudicado, hein galera? Já fui prejudicado ali, ó Taca fogo em todo mundo, galera Queimamos todo mundo aí, ó Beleza Ih, moleque Aí sim, agora sim Agora tá dando pra ver o... O baço quente do puta aqui, moleque Vambora, moleque Vambora Queima todo mundo aí Queima, queima Geral Desce aí, parceiro Desce aí, pega geral Ih, pega esse tubarãozinho aqui, ó Já queimei ele Vem pra cá não, tubarão É... Zumbi, né? Zumbi ficado, né moleque? Zumbi ficado, beleza? Show de bola Pega aí, ó Vambora aí de novo aí, ó Ih, moleque Opa, opa, opa Ah, eu esqueço que essa rebomba a gente não pode passar na rebomba, cara Eu esqueço desse grande detalhe aqui, ó Pega aí o tubarão martelo e vambora Nível Opa Desce aí, molecada Desce aí Ih, já chegamos no limite Peguei geral, hein moleque Peguei geral É agora, parceiro É agora Quem tá chegando aqui Em outro ambiente aqui Vambora Sobe, tuba aí Já chegamos aqui no final aqui, rapaziada Eu vim pelo lado errado, moleque Eu vim pelo lado errado aqui Aí ele já levou um prejuízozinho aqui O tubarão... Tubarão de fogo, né moleque? Tubarão de fogo já levou um prejuízozinho aqui, ó Beleza Pega tudo aí Vambora aqui, ó Ih, moleque Passa tudo aqui, ó Passa Caraca Caiu nessas bombas todas aí Que isso, mano Que roubo, parceiro Pega Queima todo mundo aí Queima todo mundo Boa, garoto Boa Já tá no nível 4 aqui Ele aqui, ó Já tá no nível 4 Vambora, rapaziada Vambora aí, ó Boa Caraca Cadê os... Os peixes daqui, cara Cadê? Não tem, mano Não tem os peixes daqui Beleza Show, show Pega esse puta aí, ó Não peguei ele Mas vambora Vambora direto aqui, ó Contra a correnteza aqui Que a gente aqui é brabo, moleque Aqui a gente é brabo aqui, ó Ativamos o fogaréu Ativamos o fogaréu, moleque Nível 5, galera Nível 5 Beleza Eu tinha que cair na bomba aqui Caraca, aqui é bomba pra caramba, rapaziada Aqui é bomba pra caramba Vambora com tudo Rapaz, não tem peixe, malandro Não tem peixe aqui pra ele comer, não, moleque Vocês tão vendo isso? Acho que é por causa do nível, será? Beleza Vamos lá, vamos lá Desce aí tudinho aí 2,52 2,52 Desce aqui, ó Beleza Pega todo mundo aí, ó Ih, moleque Agora senti firmeza aqui, moleque Agora senti firmeza aqui, ó Cadê o fogaréu? Taca ali fogo em todo mundo aí, ó Taca ali fogo em todo mundo Aqui, ó Os peixinhos aqui, ó Pegou Pegou o bagulho de ouro aqui, ó Desce, moleque Desce Ah, isso aí, garoto Isso aí, ó Vambora Sobe, sobe Pega o elétrico O elétrico não veio Tentou vir aqui atrasar Atrasar A gente aqui se lascou Pega o mergulhador aí Vamos com tudo aí Boa, garoto 3,25 3,25 Vem, seus putos Vem Ó, taquei fogo na parada ali Beleza Show de bola Vambora, moleque Vambora Pega aí, ó Seguimos de nível Chegamos até o nível 6, tá Vamos ver, ó Em 4 minutos Até o nível 3 aí, ó Vamos ver como é que a gente fica Nessa brincadeira aqui, ó Beleza Show Taca ali o fogo nele ali, ó Boa Explode ele aí, galera Explode ele 3,50 Pega aí, ó Pegamos o mergulhador, cara Vamos descer aqui, ó 3,56 Vambora, molecada Vambora Vamos ver como é que vai ficar Com essa parada aqui, ó 3,50 Rapaziada 3,50 Vamos ver como é que ficou A brincadeira aqui, ó Vamos sair Show de bola Com o tubarão de gelo A gente vai até o final lá Olha isso aí, rapaziada Vou tirar um printzinho aqui Pra poder ficar suave Nós vamos com o de gelo agora Tá aí, rapaziada O tubarão de gelo, moleque Vamos ver qual que vai sair melhor ali Beleza Tá certo que eu fui pra um local Mais esquisito do mapa Aqui do oceano Com o tubarão de fogo Agora a gente vai com o de gelo aqui Vambora Vamos seguir a mesma rota dele ali, ó Beleza Show Ih, moleque Pega tudo, ó Ó, o de gelo é bolado, hein, moleque Ó, ó Ih, moleque Congela Ele congela pra comer, ó, galera Ó, ele congela pra comer, ó Beleza Show Show Só que ele ainda é boquinha miúda, né, galera Ele ainda é boquinha miúda aí, ó Boa Pega aí, ó Ô, garoto Ô, moleque Aí sim, hein Caraca, as habilidades boladas, moleque As habilidades boladas Parece que o de gelo é melhor, hein, galera Parece que o de gelo é melhor Ó, 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 ó Como ele congela aqui, ó Beleza Vambora aqui, molecada Vambora Vambora Pega aí, ó Congela todo mundo aí, ó Ih, moleque O ruim é que ele demora a pegar as paradas, né Beleza, beleza Ó, subimos de nível já de novo, cara Que isso? O outro O outro demorou um pouquinho mais pra subir de nível, né Pega aí, ó Boa As arraia aqui, essas arraia aqui é do cão chupando manga, né Quando a gente é tubarão pequeno Ih, congelou Congelou o mano também, galera Congelou o mano também Congelamos a bomba Ah, a bomba não dá, hein, galera A gente congela, mas não pode pegar ela, não A arraia quer me pegar, cara Essa arraia aqui quer me pegar, cara Que isso, hein Que pilantra, hein Pega aí, ó Tudo aí, ó Boa, 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 boa Vamos lá Congela todo mundo aí, ó Isso, isso aí, ó, moleque Isso aí, ó Boa, garoto Boa Vamos lá, vamos lá Se a gente cair nessa bomba aqui Já era, moleque Se a gente cair nessa bomba aqui Já era Beleza Subimos de nível de novo Ele tá ficando gigante Tem 1 minuto e 27 aqui, ó Deixa nos comentários Qual que vocês acham melhor, tá Independente do X1 aqui, ó Deixa os comentários de vocês aí, ó Ih, moleque Congela todo mundo, galera Congela todo mundo aí, ó Boa, boa, boa Sapeca geral Caraca, moleque Que bichinha Eu fico chupando manga Peguei o elétrico aqui, galera Peguei o elétrico aqui, ó Boa Vambora, moleque Congela aí, ó Congela todo mundo aí, ó Beleza Pra que tem mais peixes por aqui, ó Galera, ó Pra que tem mais peixes por aqui, ó Ó, congelei eles ali, mano Congelei eles ali dentro ali, ó Quis fazer esse teste aí Congelei eles ali dentro ali, ó Show de bola Vamos lá, moleque Vamos lá Ih, o poder deles Esse daqui é mais top, hein, galera Ah Desce Pega o elétrico Querendo sapecar a gente, rapaziada Querendo sapecar a gente o elétrico Beleza, show de bola Vambora Febre de ouro aqui, galera Febre de ouro aqui, ó Pega Todo mundo aí, ó Boa, garoto Boa Explode 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 Submarino Beleza, show de bola Vamos lá Pega a tartaruga ninja aí Pegamos aí, ó Congelando todo mundo aí, galera Congelamos todo mundo aí Rapaz Que isso, hein, moleque Que isso Aqui tinha mais peixe do que o outro lado, né, cara Mas vamos lá Tubarão de gelo aí, ó Congelando todo mundo aí, ó Até o... O puta ali Caraca, é muito top, cara Muito top mesmo Dois e pouco Triturei o tubarãozão bolado ali, hein, galera Triturei o tubarão boladãozinho aí Beleza, beleza, beleza Explode tudo aí, ó Caraca, moleque Olha o estrago que eu fiz, malandro Olha o estrago que eu fiz Que isso, malandro Olha isso Caraca Triturei o todo mundo, galera Vamos voltando agora Agora a gente vai voltando, hein Agora a gente vai voltando aqui, ó Com o poderzão boladão Beleza Congela esse espluto aí, ó Opa Congelei a foquinha aqui, ó Ih, pega ele Pega ele Febrão de ouro aí, ó Beleza, show Caraca, mano Olha quanta tartaruga aqui a gente pegou, cara Olha isso Beleza 3 e 31 Vambora, tuba Vambora Congelando todo mundo aí, ó Ih Caraca, ele é muito lindo mesmo O poder dele, cara É muito lindo mesmo O poder dele aí, ó Beleza, show Vamos de nível Nível Oi Caraca De nível ele foi até mais Do que o outro, hein, galera Foi até mais do que o outro De nível aqui, ó Beleza, show Taca ali Parado de todo mundo 53 aí, ó, galera 53 aí, ó Vambora Pega ele aí, ó Ih Travou, moleque Travou Acabou, galera Acabou Vamos ver aqui, galera Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui Eu achei que o tubarão de gelo ganhou, cara Eu achei que o tubarão de gelo ganhou Não tem jeito Vamos lá Vamos botar um sair aqui, galera Vamos botar um sair aqui Que eu vou pegar meu telefone aqui Que eu tirei um printzão aqui Bolado pra gente poder fazer as comparações aqui Vambora Vamos ver aqui, ó, galera Vamos ver Quero ver como é que ficou Ó, rapaziada Tubarão de fogo Fez, caraca 300 mil pontos O tubarão de gelo fez 3 milhões, cara Moedas coletadas O tubarão de fogo 560 moedas O tubarão de gelo 1.504 Aí, bônus de sobrevivência foi o mesmo, né Aí tá aqui, ó Objetos de bônus O tubarão de fogo Conseguiu mais 50 moedas E já o tubarão de gelo nenhuma E o bônus de equipamento também 0-0 Aí um total de moedas coletadas 671 pro tubarão de fogo E 1565 tubarão de gelo Então, rapaziada Foi um massacre Tubarão de gelo Levou esse x1 aqui Deixa nos comentários O que vocês acharam aí Eu achei sensacional Essa brincadeira aqui Que a gente fez aqui Show de bola Vai brotando like Tamo junto, galera Abração Ui